Quão doido e como um completo estranho pode tornar-se uma parte tão importante da sua história? Como encontrar-se com uma pessoa que você nunca havia visto antes pode mudar tudo? E esse foi o nosso encontro, que hoje sabemos que foi desse que preparou tudo. Tinha que ser, tinha que acontecer. Quando olho em seus olhos, vejo segurança, amor e paz. Vejo a eternidade. E não importa o que aconteça em nosso caminho, prometo sempre escolherei você. Você é a história mais linda que Deus escolheu para estar ao meu lado. Te amo, te admiro e te respeito. Te amo, te admiro e te admiro e te admiro. Te amo, te admiro e te admiro e te admiro. Te amo, te admiro e te admiro e te admiro e te admiro. Te amo, te admiro e te admiro e te admiro e te admiro e te admiro. Te amo, te admiro e 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 te admiro. Te amo, te admiro e 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 te admiro. A principal função de uma âncora é a de garantir que o navio fique firme, fique exatamente onde ele precisa estar. E você me segurou. Fez com que eu me mantivesse firme exatamente onde eu deveria estar. Então, pode virar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto deles sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o rosto e lhes dê a paz.